Veiga, Veiga solta a bola pra direita, recebe o Estevão, balança, pedala, faz a finta, pé esquerdo pra trás, pro Richa! Em relação ao posicionamento de marcação por ali. Olha o Estevão. Joga no Marcos Rocha, que aciona a pé da direita o Estevão. Marcos Rocha, um dos maiores vencedores do Palmeiras. Joga no Estevão. Gol, Alerro! Estevão. Galera, reclama ali, pedindo uma falta em cima. O Estevão fica com ela. Dois na marcação, o Estevão vem, sai do primeiro, do segundo, rolou pra trás, pro Veiga, pé esquerdo! Richard Rios faz a inversão, trabalha pra direita, toca a bola por dentro, vem o Estevão. Senta no futebol palmeirense, desconta em ingressos, visita aos bastidores e muito mais. Em Goiânia, recuperação aqui do Veiga, do autor do gol. Joga pra direita, joga no Estevão. Estevão pra ele. Menino Estevão, além de artilheiro também, garçom. Foi na trigésima quarta rodada, olha o Veiga, do segundo, pau, passou pelo Estevão. Aí voltou ao normal. Dudu, 460 jogos. Estevão, partiu! Sempre uma dobra em cima dele, ó. O Rony vai dar o bote, não chegou, também chegou Baralhas. Agora o bote é do Rony. Levanta pra ver a jogada do Estevão, que preferiu jogar no Rios. Rios pra Estevão, entrou na área. Tentativa de chute, vem do Gabriel Baralhas. Agora o Palmeiras que tem um contra-ataque nos pés do cara, que é rápido. Estevão, então, deixando o campo pra entrada do Fabinho, que é volante. Ricardinho, Estevão, que... Tentativa de chute, vem do Gabriel Baralhas.